Meu cuidado de pai me faz chorar Me convence, sou amado Quando habito onde escondes A tua sombra onipotente Me conserva descansado Teu amor cheio de graça Conduz minha memória Ainda na aliança de salvação Me proteges contra as asas Me livras com carinho Das diárias tentações Num momento incomparável trocou Ao sentir sua presença Vivo o pleno resultado Do sangue do cordeiro E me sinto redimido Justificado agora Sou levado a adorar Com palavras não consigo Só posso contemplar Vazio de mim mesmo Me rendo aos teus pés Me dominas com tua glória Vem comigo Teu prazer é te adorar Senhor Teu cuidado soberano Este caminho pra te parar Livremente te amarei Te seguirei Ficar na alforria Eu nasci pra te adorar Senhor Teu cuidado soberano Pra tudo saber o andar Com paixão te bendirei Te servirei Todos os dias O momento incomparável O momento incomparável Ao sentir sua presença Eu vivo o pleno resultado Do sangue do cordeiro E me sinto redimido Justificado Justificado agora Sou levado a adorar Com palavras não consigo Só posso contemplar Vazio de mim mesmo Me rendo aos teus pés Me dominas com tua glória Vem comigo Teu prazer é te adorar Senhor Teu cuidado soberano Te seguirei Te seguirei Eu nasci pra te adorar Senhor Eu fui dado soberano Te seguirei Teu cuidado soberano Teu cuidado soberano Com paixão te bendirei Te seguirei Todos os dias O meu prazer, o meu prazer Meu prazer é te adorar, Senhor Meu cuidado soberano Mistra visa declarar Livremente te amarei Te seguirei E a tal corria Eu nasci pra te adorar, Senhor Meu cuidado soberano O meu prazer é te adorar, Senhor Meu cuidado soberano Mistra visa declarar Livremente te amarei Te seguirei E a tal corria Com paixão te bendirei Te seguirei Todos os dias Com paixão te bendirei Te seguirei Todos os dias Mais uma vez Eu quero de você Com paixão te bendirei E sempre me bendirei Todos os dias O meu prazer É te adorar O meu prazer É te adorar O meu prazer É te adorar É te adorar Tchau.